Olá queridos, a paz do Senhor, nós estamos iniciando mais uma oração poderosa aqui no nosso canal por quebra de maldição e pelas causas impossíveis, você que necessita de uma oração, eu quero convidar você para estar conosco, para receber uma vitória, receber a sua bênção, quero convidar você para exercer a sua fé, porque todos os dias nesse horário nós estamos aqui orando, clamando ao Senhor e eu tenho uma absoluta certeza que Deus tem vitória para a tua vida, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua necessidade, eu quero orar por você, quero convidar você para estar conosco nesta corrente de oração e Deus vai te entregar a vitória. A palavra do Senhor diz que tudo que pedirmos em oração, crento, nós vamos receber, então vamos crer, vamos orar, vamos exercer a nossa fé, vamos tocar em Jesus de uma forma diferente nesta tarde, eu tenho absoluta certeza que assim como Ele entregou a vitória para aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus, assim também Ele vai te entregar a vitória. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar, antes de iniciarmos, você vai deixar seu like, o seu joinha, irmão, é importante demais para o nosso canal, ajuda esse vídeo a chegar mais longe e você também pode se inscrever, se inscreve, ative o sininho para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Quero pedir para que você compartilhe esse vídeo, já pega o link aí, já vai compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, para que mais pessoas possam receber esta oração. Nós estamos aqui todos os dias, pela manhã com a oração do dia, à tarde com a oração da quebra de maldição e à noite sempre também com a poderosa oração, a oração profética do Salmos 91. Então você só tem a ser abençoado e edificado através dos nossos conteúdos que nós postamos aqui, as nossas orações, tá? Na descrição tem todas as nossas redes sociais, você também pode exercer a sua fé colocando nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração que nós vamos orar ao final deste vídeo, tá bom? Seguimos com a nossa campanha das cestas básicas, está aqui na tela a chave Pix, musicasgospel40.com, através da sua oferta, você já sabe, nos ajuda a comprar cestas básicas para ajudar a quem mais precisa. Então você que tem condições, você que pode nos ajudar, plante essa semente, semeie nesta obra e os vai multiplicar sobre a tua vida. Empresários, pessoas que nos assistem agora, você que é comerciante, quer ter a sua vida próspera, o seu comércio próspero, plante, semeie na obra do Senhor, faça essa oferta e você vai ver que Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Nosso caderno de oração continua aqui, onde nós colocamos todos aqueles que contribuem, independente do valor, nós colocamos o seu nome aqui. Estamos orando pela tua vida, pelas suas finanças, em todas as áreas para que você possa ser abençoado. Irmão, às vezes nós estamos vivendo debaixo de uma maldição e nem sabemos. E talvez você está assim, tudo que tenta dar errado, a porta está fechada, parece que tudo está amarrado, paralisado, mas nós vamos orar nesta tarde e eu creio que toda maldição, ela vai ter que cair por terra da tua vida, porque o mal não resiste o poder da oração. E através do clamor que nós vamos fazer aqui, você não vai ser o mesmo. Você pode ter até chegado de uma maneira difícil aqui essa live, mas você não vai sair da mesma maneira. O Senhor vai entregar a vitória para você. Dependente de qual seja a sua situação, o versículo que sempre lemos aqui, o versículo-chave desta oração é que nada é impossível para Deus. Lucas 1,37. Então, existe nada impossível para Ele. E é por isso que nós estamos aqui. Você vai colocar diante do Senhor o seu problema. Nós vamos orar e através da sua fé, eu vou repetir para que você possa pegar esta palavra, através da sua fé, você vai receber o seu milagre. Você crê nisso? Então, eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí, porque nós vamos orar, nós vamos clamar. E através deste clamor, o Senhor vai te alcançar aí, você vai receber a bênção de Deus. Feche os olhos, vamos falar com o Senhor agora. Querido e amado Deus, Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor. E mais um dia desta campanha poderosa por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Nós colocamos diante do Senhor a cada pedido de oração, a cada necessidade. Senhor, meu Deus, muitos são as aflições, os ataques espirituais. E talvez há em nosso meio pessoas que estão aflitas, angustiadas, depressivas, pensando em parar, em desistir. Mas o Senhor é o Deus que renova as nossas forças. Por isso, eu oro, vai de encontro aos Teus servos agora, nesta tarde. Senhor, vai arrancando, Senhor, tudo o que não provém do Senhor. Todo mal, toda obra que foi feita contra a vida desta pessoa, toda seta que foi lançada, toda palavra, Senhor, que foi direcionada para amaldiçoar esta casa, esta família, este casamento. Nós repreendemos agora, é no nome de Jesus. Pai, toca do alto da cabeça a planta dos pés e repreenda agora todo o mal. É no nome de Jesus que nós repreendemos toda a enfermidade, toda a seta maligna, todo o trabalho que foi feito contra a vida desta pessoa seja desfeito agora. Vai caindo por terra toda a maldição. É no nome de Jesus que nós repreendemos todo o mal, sai. Toda a enfermidade, Pai, vai tocando nos ossos, nas articulações, no sangue, aonde for necessário, purifica agora com o teu sangue e carmezim. Vai arrancando a depressão, a ansiedade, a insônia, o medo, a insegurança, Senhor, meu Deus, que através do teu Espírito Santo o Senhor possa trazer alegria novamente a este coração, paz para esta alma. Meu Deus, vai entrando com provisão nesta causa. Vai mudando este cenário. Vai abrindo, Senhor, esta porta. Pessoas que estão cativas, presas nas drogas, na prostituição, o tabagismo, Senhor, meu Deus. É no nome de Jesus que nós repreendemos agora todo o mal que cai por terra. Vai quebrando, Senhor, estes grilhões, estas algemas que têm aprisionado o teu povo. Porque nós somos libertos pelo sangue de Cristo. E é no nome de Jesus que nós repreendemos todo o mal. Satanás pega a tua bagagem e vai embora desta casa. Porque o Senhor tem propósito sobre esta família, sobre esta vida. E é no nome de Jesus que nós repreendemos todo o mal. Abre, Senhor, as comportas dos céus e derrama bênçãos sobre a vida do teu povo. E conforme a fé e conforme a necessidade, Senhor, vai entregando vitória aos teus servos que estão nesta live. Senhor, meu Deus, vai entrando nesta causa. Vai curando aquele que está enfermo. Vai libertando o que está preso. Vai renovando, Senhor, o que está fraco. Senhor, meu Deus, seja qual for a obra que Satanás fez contra a vida desta pessoa. Para impedir com que ela vença. Para impedir com que ela seja feliz. Senhor, meu Deus, nós repreendemos agora. E no nome de Jesus todo o mal, sai. Cai por terra agora todos os planos do inimigo sobre a vida desta pessoa. E que o Senhor possa entregar vitória. Meu Deus, abre as comportas dos céus e vai entregando bênção ao teu povo. Que o Senhor possa abrir a porta. E que o Senhor possa entregar vitória a cada um. Conforme a fé, conforme a necessidade. Pai, é o que nós te pedimos e cremos, ó Deus. Em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio, pelos olhos da fé eu posso ver. Que a vitória está chegando para a tua vida. E se você crer também, você vai levantar a sua mão aí. E dizer, eu tomo posse da minha bênção. Você vai profetizar isso aqui nos comentários, colocando o seu primeiro nome. E dizendo, eu tomo posse da minha bênção. Porque através desse clamor, toda maldição caiu por terra da tua vida. Pessoas que estavam enfermas, sentindo dores. Eu tenho absoluta certeza que foi alcançadas aí. E você vai testemunhar aqui. Sentiu algo diferente? Deus te curou? Então você vai comentar aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. Testemunhe. Porque Deus está te entregando, Vitória. Você pode ter certeza que você não está saindo da mesma maneira que chegou a esta laje. Porque toda maldição caiu por terra da tua vida. A importância de nós estarmos sempre orando e intercedendo. É por isso que você precisa estar conosco nas orações. Não perca tempo. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. E se você até aqui ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Compartilhe, irmão, este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Posso contar com a sua ajuda? Compartilhando nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, nos seus status. Para que mais pessoas possam receber esta oração. Deus abençoe a tua vida. Se você tem a possibilidade de nos ajudar através da campanha das ciências básicas. Faça a sua oferta através dessa chave Pix que está na tela. Deus vai abençoar e multiplicar sobre a tua vida. Tá bom? Não perca logo mais as 18 horas. Nós estamos aqui com a oração poderosa dos Salmos 91. E eu quero contar com você aqui para receber esta bênção. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade.